E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferir no link na descrição ou no comentário fixado. Estamos de volta trazendo novidades do Mobile Legends. Rapaziada, e no vídeo de hoje, a gente vai estar vendo algumas das skins que irão lançar, tá rapaziada? Eu não sei se vocês sabem, mas o Mobile Legends funciona da seguinte forma. As skins que chegam no Mobile Legends, elas são skins votadas pela própria comunidade na maior parte das vezes. Até mesmo a Create é votada desse jeito. Só que elas são skin servers, né? Então, normalmente lança 6, 12 skins e demora muitos meses até anos pra finalizar e saber se realmente qual é aquela skin e se ela realmente vai ser lançada, tá? E no vídeo de hoje, a gente vai ver as skins que tiveram aí, aparentemente, a sua votação finalizada e quais são as vencedoras, tá? Mas antes, no início desse vídeo, não esqueça daquele like e da sua inscrição. E também a gente vai ver algumas pequenas coisas sobre algumas skins épicas que irão voltar. Skins épicas limitadas, tá? E eu, até o momento, não sei exatamente qual é esse evento que vai voltar a skin do Bane, mas eu vou... A gente vai desenrolando no decorrer do vídeo, tá? Mas no início, é o like e a sua inscrição. Tá chegando agora, você já sabe como é que funciona. Já deixa o like e se inscreva, tá bom? Mas vamos nessa aqui, tá rapaziada? Tô utilizando o vídeo do Clicker Oficial, que ele atualiza esse tipo de novidade e ele tem algumas informações privilegiadas, Coisas que eu não tenho, então eu costumo estar trazendo os vídeos deles pra vocês. E a skin do Bane, um personagem que eu tô escolhendo pra subir de elo nessa season. Até o momento, eu não estou jogando muitos partidos ranqueados até o momento, tá? Depende muito. Mas o Bane é um personagem que eu quero que eu subi com ele, porque eu gosto da jogabilidade dele, porém, das outras vezes, não joguei. E eu quero, e eu quero o máximo de skin possível do personagem. E assim como ele, o Saber também vai estar retornando no dia 14 de outubro até o dia 27 de outubro. A skin dele vai estar retornando aí. É uma skin limitada e teve o revamp dessa skin, tá rapaziada? É uma skin look box extremamente rara. Ela sim já foi inclusa em alguns eventos de rolê, tá? Mas é muito difícil, tá? Existe look box que nem tão... Como eu posso dizer? Tão difícil de obter quanto essa aí, tá? Essa aí é só basicamente na loja, no sorteio ali. Que é bem complicado, tá? E o Hellcurt vai acontecer dia 24 de outubro. Dia 25 de outubro é o dia do meu aniversário, rapaziada. Eu espero pegar alguma skin interessante nessa data. Algum evento que esteja rolando para eu pegar no meu aniversário. Tem o que o revamp do gatote, pelo que eu entendi, é a skin do personagem. Essa skin elite ou especial. Que vai estar sendo atualizada em outubro. Eu não sei exatamente. Tem skin chroma, né? Eu não sei exatamente como é que vai funcionar uma atualização pra essa skin. O que é que o personagem pode receber de atualização nessa skin? Uma skin vai virar outra, porque se eu não me engano ela tem uma chroma, né? Que é exatamente a que tava mostrando ali. Eu tô ficando maluco. Tem skin do Terizla, rapaziada. Possível ganhadora da Survey, tá, rapaziada? Da Survey. Outro skin pro Terizla. Ele já recebeu uma skin épica. Então provavelmente vai ser uma skin limitada, né? Sempre vendo essa sequência. Temos a Ruby SP skin? Ruby de São Paulo? Será que é isso, rapaziada? Ruby skin especial da personagem SP. O que que isso significa? Não faço ideia, tá? Também tem a Cincy. Mas a Cincy vai ser membro Estrela, tá, rapaziada? Tava até no início do ano uma dessas surveys pra ser a do final do ano. Mas aparentemente já sabem qual vai ser a do fim do ano. Tem agora a de outubro que é a do Zaski. A de novembro que vai ser a do março. Só vai ficar faltando a de dezembro, tá, rapaziada? Que vai ser talvez a do Xavier pra finalizar o ano. Talvez. E também temos a Matilda SL. Eu não faço ideia o que isso significa. Eu tô ficando maluco, velho. Que eu não tô entendendo essas siglas aí. E também foi a vencedora da votação. Temos a skin Valentine do Lancelot. E também o Tete. Pelo menos uma notícia interessante, né? Lançamentos das Valentine. Agora só tá meio atrasado o lançamento dessa Valentine, né? Também temos a da Florin. Uma skin vencedora. Ih, rapaz. Isso aqui é nível Collector. Época de evento, viu? Rapaz, engraçado que tem umas skins épicas que é do Belerick, Lunox e também do Guzio, né? Que foi do lançamento do Amon e também da Valentina. Que teve parte da história. E os personagens que ganharam uma skin exclusiva disso. Nunca mais eu vi isso, né? Personagens que tragam skins pra outros personagens que façam parte da sua lore. Nunca mais mesmo. Nunca mais mesmo. Eu acho que talvez seja só a única vez que teve isso. Também tem a Lilia aí, ó. EP. Não faço ideia. E a gente, pelo menos, já sabe que não é sigla de Estado do Brasil. Temos aqui Zuxim, São Paulo. Aí, ó. Interessante de novo. S.P. e S.L. Eu não sei exatamente. Eu acho que é especial. Ou outra coisa, véi. Ah, Mon. Caramba, essa aí é Collector, viu? Bem estilo... Bem estilo Aurora, né? Uma collabzinha. Collabzinha não, né? Um squadron oficial ali, talvez. Um Valentine's Collector. Prede, nova skin. Essa aqui, rapaziada. Olha bem pra essa skin. Vê se ela não parece que é uma skin 5x5. Como aconteceu com a do Zalong. Ela tem o mesmo estilo, né? Do Zalzão, olha só. Parece muito nesse estilo. Pode ser que seja uma 5x5, né? Apesar que ele recebeu a última do evento aí. Foi uma skin ilimitada. É diferente, né? Bem que eu queria aquela skin. Temos a da Melissa também. Essa skinzinha da personagem. Skin bonita. Caramba, Melissa. Nova skin. Essa aqui, olhando assim, talvez seja um exorciste, rapaziada. Melissa ficaria muito bom, né? Selena. Nova skin também. Impossível vencedora. Essa aqui da Selena. Bem feia, né? Não, ela faz parte daquela... Da Vexana, né? Que são skins... Esqueci o nome? É... Esqueci agora. É aquela skin ilimitada que é mais voltada pra história... Nossa, isso aí também é do Gord. Que são voltado pra histórias... Acho que se eu não me engano são contos de fadas, alguma coisa assim do tipo, né? Que tem a maçã. Ela é tipo a bela adormecida Vexana. Vai ter o lançamento da... Da rainha Mar, alguma coisa assim. Vai ter alguns lançamentos voltados pra isso. Mas skin do Hellcurt. Hellcurt não tem skin. Mas tem o Barats. Que tem um skin bem feio. Que vai receber agora no... Em novembro. Rapaz, tem muito skin pra lançar. Essas aqui são skins que já de personagens, rapaziada. Até mesmo skins que já foram até descartadas, tá? São coisas skin service que... Os inscritos do Clicker costumam pedir. A da Joy já vi... 500 mil vezes essa skin aí. Era um membro cheio lá que deveria lançar, mas no final não lançou, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça do seu like e da sua inscrição. E se você vai recarregar no Mobile Legends, recarregue pelo link que tá aqui na descrição. Que é a Coda Shop. Você recarregando na Coda Shop, você vai recarregar de um jeito muito melhor do que outras plataformas. De um jeito rápido, fácil e totalmente seguro. O preço muito mais acessível do que dentro do próprio Mobile Legends, tá? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!